Ao longo dos últimos quatro meses, nós tivemos o Ban de Eleições, um programa aqui do Grupo Bandeirantes, apresentado pelo jornalista Eduardo Eineg, com a participação de outros jornalistas, por exemplo, nesse último Ban de Eleições que teve da Adriana Araújo e do Diretor Nacional de Jornalismo aqui do Grupo Bandeirantes, Fernando Mitre. E as análises sobre essas eleições pautaram o último Ban de Eleições. As disputas municipais de 2024 foram as eleições da diversidade política, afirmação do cientista político e colunista da Ban de News FM, Fernando Schiller, em participação nesse programa no último Ban de Eleições. Antes, concentrada na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, a direita consolidou novos nomes mais moderados que combatem o extremismo ideológico, falas do Schiller. Bem, entre eles, entre essas figuras aí, governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Goiás, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior do Paraná. Fernando Schiller admite que a polarização criada entre Jair Bolsonaro e o presidente Lula ainda existe de forma evidente no eleitor brasileiro, porém, as eleições municipais revelaram um cenário com mais alternativas para o bloco da direita, enquanto que a esquerda, de fato, se enfraqueceu. Houve uma europeização da política brasileira, no sentido de criação, o surgimento de uma direita mais pragmática, ela fica clara, mais moderada, mais centrista e uma direita mais ideológica, mais conservadora. No campo da esquerda, que pese Lula seja o candidato, porque é o candidato à reeleição, você também tem uma crise dos partidos de esquerda mais tradicionais, PT especialmente, mas o PSOL também, um partido que era pequeno ficou muito pequeno, e, vamos dizer assim, a afirmação de centros mais moderados. Então, eu diria assim, eu acho que o Brasil hoje olha um quadro mais complexo, cá entre nós não é uma má notícia. Bem, e claro, um dos motivos apontados para essa crise é a falta de comunicação do bloco da esquerda com o eleitor da periferia. Hoje, esse público acaba sendo mais seduzido pela retórica do empreendedorismo, e não mais pela ideia do trabalhador com carteira assinada como era antigamente. Obrigado.